Música Elas cobrem as ruas, enfeitam as calçadas. Grandes, pequenas, coloridas. Mesmo que do céu não caia uma gota d'água. Essa sombrinha sua aí, é pra chamar chuva? Não, é pra evitar. Aqui é pra evitar do sol, né? Nossa expedição chega agora em Bocaiúva, cidade no norte mineiro, a 378 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui, o sol é forte e o calor escaldante. Os termômetros marcam, em média, 33 graus. Nós estamos precisando é da chuva. Tomara que desse uma chuva, né? A falta d'água é crítica e muitos moradores têm que se virar como podem. Muitas torneiras estão secas e aí o jeito é estocar a água. É o que faz esta família. A água só chega à noite e vai logo para as duas caixas d'água. Esta fica no telhado, esta outra no quintal. Tá um pouco humilhante, né? Porque às vezes vem, manda pra um, manda pra outro, mas a gente tá recebendo água sim. Mas se estivesse aí na torneira, seria melhor ainda, né? O simples ato de lavar a louça do almoço se torna uma tarefa cansativa para a dona Clara, mãe de Alex. Pegando aquela caixa ali pra lavar, né? As coisas aqui que precisam. Mas, 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 não, é difícil, é difícil. Não é fácil, não. É pé, claro. Sem água, falar com você, é triste mesmo. É bem difícil mesmo. Não muito longe dali, encontramos a dona Salete, que enfrenta o mesmo problema. Estamos aqui no bairro de Pernambuco, em Bocaiúva. Um dos lugares onde a situação é a mais crítica. Agora são quatro e meia da tarde, né, dona Salete? E aí, agora, como é que tá aí? Abre a torneira aí pra gente. Vamos ver como é que tá aí. No momento aqui, tem nada. Ela usa bacias e baldes para garantir um pouquinho d'água. Aqui, se você quiser aparar a água, tem que dormir pouco. Levantar três e meia, quatro horas da manhã. Aqui nessa torneirinha, né, já vou aparando, vou carregando nos baldes, enchendo a caixa. É pra cozinhar, é pra lavar. É tudo aqui. Os problemas de abastecimento de água em alguns bairros de Bocaiúva têm se intensificado. Olha, eu já passei seca aqui, já passei sem água aqui. Mas nunca na minha vida, eu tô com meus 62 anos, eu nunca tinha passado essa minha vida a primeira vez. O diretor do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, explica que a longa estiagem dificulta a distribuição, principalmente em algumas localidades. Nós temos cinco carros-pita, tirando de uma região a água pra levar pra outra. Tirando da parte mais baixa pra levar pra parte mais alta pra distribuir. Então, só tá sendo possível, devido a esses quatro postos perfurados, e essa transposição que nós estamos fazendo com o carro-pipa num período de 16 horas. A imagem impressiona. As fotos mostram a barragem do Onça em dois momentos, na cheia e na estiagem. O sistema do Onça tá com quase que chegando num volume morto. Nós temos apenas 9% de capacidade hoje de reservação. O nível tá 9%. Já montamos um equipamento pra, se não chover nesses próximos dias, a gente captar o volume morto. Este é o retrato da principal fonte de abastecimento de água da cidade atualmente. Um retrato que reflete a difícil situação enfrentada pelo sertanejo, seja no campo ou na cidade. E a gente passar por essa dificuldade, é muito triste. Você saber que você vai levantar de manhã, você não tem água. O homem destruiu, mas agora tá difícil de construir. Porque o homem não sabe fazer a chuva. O homem não sabe fazer a chuva que você vai levantar de manhã, você vai levantar de manhã, você vai levantar de manhã.